Olá amigos, o site da Band News FM Rio de Janeiro, meus comentários de hoje, uma manhã começando razoavelmente tranquila nos principais mercados de risco do mundo, mais uma tarde de tensão com o dólar mais forte no mercado internacional e mais forte ainda no mercado daqui, vazando inclusive a cotação de R$ 3,81 e elevando juros para todos os vencimentos e provocando uma nova queda da bolsa de 0,97%, a sétima queda nos últimos oito pregões. Tivemos ainda estresse no mercado internacional por conta de uma suposta lista marcada para ser divulgada amanhã pelos Estados Unidos, sobretaxando cerca de 800 a 900 produtos da China e uma outra lista que supostamente será divulgada até o final do mês, contendo restrições a investimentos chineses no território americano e para fortalecer ainda mais o dólar, venda no varejo por lá subindo 0,8% no mês de maio, preços de importado crescendo somente 0,6% e o FMI estimando que o crescimento dos Estados Unidos no ano de 2018 será de 2,9% ali arranhando já os 3%. Por aqui o Banco Central fez a maior colocação de operações de swap cambial desde que o dólar começou a subir mais fortemente, foram 100 mil contratos colocados de swap equivalente a aproximadamente 5 bilhões de dólares mais a rolagem de 8.800 contratos que ele vem fazendo diariamente. E o IBGE divulgou o volume de serviços prestados, uma alta de 1 ponto percentual, mas no ano ainda mostra uma queda de 0,6%, primeiro mês positivo para o crescimento do volume de serviços. Resultado disso, a B3 por aqui encerrando com uma queda de 0,97%, índice 71.421 pontos, as ações de banco pressionando para baixo, o Banco Itaú com 3,5% de queda e o Bradesco com 4% de queda, mas o Nasdaq fazendo o recorde de pontuação subindo 0,85% no território americano. Tivemos ainda, como eu disse, o dólar aqui encerrando a R$ 3,81, uma alta de 2,60%. E amanhã temos indicadores também muito presentes que vão mexer com os mercados certamente. O Banco Central japonês divulga sua política de juros, deve ser mantida durante a madrugada e por aqui sai o IDCDR, uma prévia do PIB brasileiro no mês de abril e nos Estados Unidos a produção industrial, o índice de atividade de Nova York e ainda a confiança do consumidor de Michigan. mas isso é papo para a gente bater amanhã, uma boa noite a todos e até lá. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.